Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui já penteando o meu cabelo, que eu vou gravar um vídeo pra vocês, né, como vocês viram aí no título, mais uma resenha, e hoje a resenha vai ser de um duo, na verdade, porque esses dois produtos tem que ser usados juntos, tá? Não adianta você usar só um, nem só o outro, que vocês não vão alcançar o efeito desejado, tá? É, o duo em questão é esse, da Vichy, inclusive vai ser a última vez que eu vou usar, porque ele já vai acabar. É, se trata desse produto, a linha Dercos, é o Instant Filler, que eu vou usar primeiro, tá? E depois eu vou usar a máscara Dercos também, tá? É a mesma linha, ó. E aí é o seguinte, eu vou lavar o cabelo com shampoo, eu tô usando esse aqui da Dore, que eu tô gostando muito, que é o óleo nutrição, ele tá fazendo muito bem pro meu cabelo. Em seguida eu vou enxaguar, né, vou aplicar esse produto, vocês vão ver, e depois eu vou aplicar a máscara. E, ó, porque não me deixa medir, já tá acabando. E é o seguinte, eu vou deixar agir por mais ou menos uns 30 minutos, depois eu vou enxaguar e vou aplicar o condicionador dessa linha também. Então, vamos lá, vocês só vão me ver aplicando esse produto aqui e esse, tá? O shampoo e o condicionador eu vou aplicar debaixo do chuveiro. Bom, antes de mais nada eu vou mostrar como meu cabelo tá, certo? Então, ó, de perto, ele tá bonito, meu cabelo já tá recuperado, ó, já tá com brilho, as pontas tão super com caimento bonito, ó, tão super macias. E eu posso afirmar que eu recuperei meu cabelo, é, claro que usando outros produtos também, mas um grande responsável pela recuperação foi esse do... Então, se você puder investir, tiver precisando, eu recomendo, tá? Bom, gente, então, ó, lavei, já tirei, tá, o excesso de água. Agora, eu vou pegar, é, ó, ele é tipo um silicone e eu vou passar bastante no cabelo, nas pontas, tá, não esquece. E aí, pode passar em tudo. Isso aqui tem um cheiro divino. Como esse produto, esse que eu tô passando aqui agora, não é oleoso, dá pra passar perto da raiz também, tá? Não tem perigo de engordurar, porque ele não é gorduroso, novamente. Então, eu gosto de aplicar uma quantidade maior, né? Eu sinto que quando eu aplico, eu já fiz sem isso aqui também, mas quando eu aplico isso, a hidratação dura mais, tá? É bem mais intenso, parece que aí o produto é melhor absorvido. Foi a aeromatologista que mandou usar, tá, gente? Esse produto, esse duozinho aqui, inclusive, então, pode usar sem medo, tá? É, como vocês sabem, eu sofro, né, de queda de cabelo. Eu vou fazer um update, aliás, do meu tratamento de queda, então tenha paciência, viu? Eu não esqueci não, tá, gente? E agora eu vou pra máscara. Vocês podem pegar com pente, alguma coisa assim. Eu pego uma quantidade desse tanto aqui, mais ou menos, que dá pro meu cabelo todo, assim, ficar bem passado, né? É, e aí eu jogo todo ele aqui, faço uma massagem assim, pra absorver realmente o produto. Lembrando que aqui, ó, não é raiz, tá? É cabelo também, então passa aí. Principalmente você que tem hábito de só fazer escova na franja, que tem gente que esquece, né? Que também escova essa parte, e aí não hidrata, porque acha que tá perto da raiz, só hidrata isso daqui, ó. E aí, né, que o cabelo fica todo estragado, porque a pessoa esquece que tem que cuidar de tudo. Eu jogo aqui pra trás, e vou deixar meu cabelo com essa mistura de molho aqui, por, como eu falei, meia hora. Depois eu só vou enxaguar e secar o cabelo, pra vocês verem como ficou, certo? Bom, pessoal, voltei, como eu falei, já com o cabelo seco, e eu acho que nem preciso falar muito, né? Eu só vou mostrar aqui rapidinho, pra vocês verem o caimento, como ele ficou. Vou passar perto pra vocês verem o brilho e tal, e aí acho que vai dar, né, pra captar bem. Mas, ó, vamos lá. Tão vendo? Ele tá muito bonito. E a frente, como dá, né, pra notar, ó, tá bem brilhante, não tem frizz, não tem nada aqui saindo do lugar. Ó, o cabelo tá com peso, mas ainda assim, tá soltinho, ó, não tá recebando, não tá agarrando o dedo, certo? Certo? Frente, ó, tá todo gostoso. Ele tá pesado, tá vendo? Pesado assim, o movimento que eu digo, né? Não tá aquele cabelo recebado, mas também não tá aquele cabelo que nem tem caimento. E, como dá pra notar, meu cabelo cresceu bem, né, nos últimos tempos, ó, ele já tá aqui. Eu tinha cortado ele aqui. E aí, o que eu posso falar, então, desse conjuntinho aqui, desse duo? É, a melhor coisa foi ter, realmente, foi ter comprado ele, né, foi caro, eu paguei nos dois. Em promoção, 160 reais, ou quase isso. E eu vou deixar recomendado, eu acho que vale cada centavo. Se você sofreu o mesmo que eu, né, que foi a queda por processo químico, quebra também por processo químico, meu cabelo tá bem quebrado. Se pegar um dia de chuva, assim, que eu não uso nada, como eu usei hoje, né, o hidratante, ele fica super, super quebrado. Dá pra ver onde tem a tinta, onde eu descolorei, principalmente, ele quebrou. E eu achei que esse produto recuperou muito. Se ele não recuperou sozinho, ele ajudou muito. Porque depois que eu comecei a usar, e eu uso uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, depende, eu acho que ele absorve muito bem a hidratação e a nutrição. Porque essa máscara também tem bastante elementos pra nutrir o cabelo. Ela foi feita, realmente, pra recuperar o cabelo, que tá muito danificado. E eu achei que o meu foi, sim, recuperado com esse produto. Então, eu recomendo que ao invés de comprar Glicopan, fazer shampoo bomba, comprar mil e uma máscaras, se você quiser investir realmente em algo que dê resultado, pode comprar esse do que ele funciona. Eu já testei a máscara da Keone, só ela foi R$150, que é aquela... Ah, eu não me lembro o nome, desculpem. Mas, ah, Slick and Shine é o nome dela. Ela não teve um terço, um décimo, eu posso dizer, do resultado que essa aqui teve, que esse conjunto teve. E, mais uma vez, é aquela coisa, é o uso repetido, tá? Então, no primeiro uso, não ficou desse jeito, claro. Meu cabelo já tava muito, muito estragado. Mas, conforme eu fui usando, eu fui notando que, sim, meu cabelo se recuperou 100%. E ele sempre teve esse caimento, ó. Ele sempre foi, assim, soltinho. E eu acho que essa máscara, meu cabelo amou. Então, vale a pena testar se você tiver oportunidade. Se não tiver, pode comprar sem medo, tá? No máximo, se o seu cabelo não tiver danificado como o meu estava, você não vai perceber, claro, que é uma grande mudança. Mas, se ele estava danificado, eu garanto que, com o uso, vocês vão, sim, notar a diferença. E eu não vou comprar novamente, porque meu cabelo, como eu disse, já tá recuperado em 100%, se não em 100, já em 90. Então, eu não sinto mais necessidade de uma máscara e um... E esse produto, esse filler, eu não sinto mais necessidade de usar esses produtos, porque meu cabelo já, como eu falei, se recuperou por completo. Ou quase. Ele já fica bonito secando naturalmente, então eu não vou mexer novamente nesse item, nesses itens. Mas, se você estiver precisando, recomendo que comprem, porque tem resultado. Agora, chega de falar, não, eu falei muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha rapidinha. E... Fica aí minha consideração, vale a pena. Eu comprei a minha no site da Época Cosméticos, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E é confiável, não se preocupem. E o legal desse site é que sempre tá com preço legal, e sempre tem cupom de desconto, sempre tem amostra grátis, e diferente do site da CFA, não tem, assim, valor mínimo pra ganhar amostra grátis, tá? Eles sempre mandam amostra, então... Super 10. Já comprei perfume e já comprei produtos de cabelo, recomendo demais. E eu não ganho nada, gente, pra indicar esse site aqui pra vocês, então é porque eu realmente gostei, tá bom? Beijo, até o próximo. Se você gostou, deixa o seu like. E em breve eu trago mais uma resenha de produto pra vocês. Tchau!